A equipe da PRF, Grupamento de Policiamento Tático, da Delegacia de Guaíra, no Paraná, realizaram abordagem ao veículo Carreta LS, onde o condutor apresentou certo nervosismo. Ao verificar a carga, os policiais encontraram diversos fardos de substância análoga à maconha. A droga ainda será pesada e ocorrência encaminhada para a Polícia Federal de Guaíra. A Polícia Rodoviária Federal em Guaíra fez uma apreensão de grande quantidade de maconha. Na manhã desta segunda-feira, no quilômetro 335 da BR-272, em Francisco Alves, a carga de maconha estava escondida sob uma carga de soja em grãos. A carga de soja em grãos foi retirada e a droga será pesada e encaminhada para a Polícia Federal de Guaíra.